Oi gente, tudo bem? Eu sou o Raio Guzai, mas bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Estamos aqui no Portal Minha, mais uma live, toda... deixa eu cair... Quarta e sexta eu estou aqui, hoje eu tenho muita, mas muita coisa pra mostrar. Peraí que já caiu aqui, ó. Nossa, tem muito, gente, porque assim, tem muitas opções. É um período que a gente sabe quem tem filho em escola, né, qualquer... Desde bebezinho, né, criança pequena que vai pra escola, até os maiorzinhos a gente precisa nomear tudo. Colocar nome na meia, né, porque leva uma muda de roupa. Então tudo tem que ter nome, o uniforme tem que ter nome, os sapatos tem que ter nome, então tudo tem que ter nome. E é o período de agora, né? Vocês já começaram a fazer? Ontem eu já ia guardar os novos uniformes, mas tem que nomear tudo. Tá uma preguiça? Mas vamos lá, hoje eu vou mostrar pra vocês as opções que tem, tanto pra coisas, né, materiais, quanto pra roupa também, né, precisa escrever o nome. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o dia nasceu lindão. Deixa eu virar aqui a câmera pra vocês conseguirem enxergar. Gente, é tudo do Seria, tá? Todos os produtos que eu vou mostrar aqui pra vocês é do Seria, mas tem no Dyson também. E esse aqui, eu vou começar com esse. Super fofinho, pra quem tem crianças menores, né, então tem esse tipo de adesivo. E ele, a gente diz, né, que ele é muito, muito resistente. Por quê? Vou mostrar aqui. Não sai, ou seja, você pode lavar o produto ali e não sai. Então como é que funciona? Vem vários, vem 66. Então tem bastante. Ah, e tem de vários tamanhos também, que é muito legal. Então vem duas folhas dessa daqui, né, no total de 66. Aí como é que você vai fazer aqui? Peraí, peraí, peraí. Agora voltou, né? Então, ó, tem uma peliculazinha aqui que tá escrito Namae, ou seja, você escreveu o nome. Bom dia, Celina. Tem aqui o Nen, Nani Nen, Nani Nani Kumi. Esse Kumi, às vezes se fala Gumi, dependendo do que vem antes, seria tipo o Nen Nen, né, tipo Iti Nen Se, Ni Nen Se, San Nen Se, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E aqui o Kumi seria a sala. Na minha escola era primeira série A, primeira série B, né, não chegou até C, mas era sempre A e B. Como é que era na escola de vocês? Aqui no Japão, né, dependendo de qual escola, se é, eu tinha Rui Kuen, tem vários nomes diferentes. Às vezes nome de picho, flor, fruta, já vi de tudo. Então, você vai escrever aqui embaixo, tá? E aí depois, você vai abrir aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é como se fosse uma fita. E, ó, não vou fazer tudo pra não estragar depois, pra ganhar, né? Ai, tá quase saindo tudo. Então, aqui, você tira esse papel, esse branquinho, ele é um papel. E aí, então, fica uma peli... Ai, eu já estraguei o negócio de qualquer jeito. Não, ainda não. E aí, fica uma película por cima. Ficou meio dobradinha agora. Fica uma película por cima ali. Então, o adesivo, ele... Quer dizer, pelo menos a tinta da sua caneta não vai sair quando você lavar o negócio. Então, e tem esses daqui que só tá escrito na maia. Então, tem, assim, em pé, tem deitadinho e tem esse pequenininho pra você colar em canetinha, essas giz de cera, essas coisas assim. Então, dá pra você colar, né? Chama de... Na maia shiro. Na maia shiro vem nessa embalagenzinha. Aqui, vem de no seria, tá? No da, isso também deve ter, gente. No da, isso também tem um monte de coisa assim. Vou tentar consertar aqui algum negócio aqui. É, acho que não sei se vai dar consertar, gente. Qualquer coisa, quem ganhar no sorteio vai um a menos. Não, consertei, consertei já. Deu certinho, tá? Então, tem esse aqui. O outro que tem... Ele é mais simples, ó. Ele vem 99, ele vem mais. Mas ele é mais simplesinho. Ele não tem nada. Diz que é a prova de água também. Então, ou seja, você pode lavar, né? Mas escreva com a caneta certa, né? E aí, então, ele vem desse jeito. Não tem essa peliculazinha igual o outro tem, ó. E ele tem uma... Né? Então, dependendo, né, da opção... Gente, tá gravando pra vocês? Já é a segunda vez que aparece aqui a tela que tá travando. Eu espero que... Vou virar aqui vocês rapidinho, gente. Fiquem... Então, ó, tem esses daqui. Então, são cores mais vivas, assim. O que que é isso daqui? Ah, tem umas escritinhas aqui, às vezes. Então, vem 99. Então, vem bastante também. Dá pra você usar, assim, pra... Mais de um ano letivo isso aqui. E esses daqui, gente, são pra objetos. Ai, esse aqui... Ai, tem que tomar cuidado isso aqui. Ah, o lamineto dele, ele fica... É, abrindo. E os outros... Ai, esse aqui eu usei. Esse aqui eu comprei. Usei bastante desse tipo. Eu achei ele muito legal quando eu vi. Porque você não precisa escrever no negócio. Ou seja, porque às vezes você tem um irmãozinho que vai receber aquilo dali, né? Como é o caso aqui em casa. Ou então, às vezes é uma coisa que você não quer escrever no negócio. Não quer colar nada. Então, olha isso aqui que legal. Ele é um... É tipo uma fitinha de tecido. Então, ó, aqui você vai escrever o nome da criança, né? O nome que você quer. Escreva aqui nesse espacinho que sobra. E aí, então... Isso aqui é um... Né? Um botãozinho. Que aí, então... Você vai colocar. Vamos supor que você precisa colocar no... No suíto. Né? Naquela... Garrafinha de água. Então, você coloca isso daqui na alça. Ou então, às vezes... Sabe como eu uso isso aqui também? É... Às vezes você quer levar uma sacola extra. Às vezes é tipo... Esse soco da escola. E aí, você tem aquele mató. Né? Picúnico mató. Aqueles... É... Que a criança vai usar ali pra sentar pra ela comer. E aí, tipo... É uma sacola que todo mundo vai usar. Eu vou usar. O marido vai usar. Que todo mundo usa. Sacola de mercado. Às vezes, assim. Aquelas de eco bagão. Eu não quero escrever. Ou então, às vezes, o negócio é tão florido que... Mesmo que escreva, não vai aparecer. Então, nesse caso, ó. Dá pra você usar isso aqui. Aí, você coloca ali. Fecha. E aí, tá etiquetado do mesmo jeito. Sem você escrever no negócio. Né? Então, olha só. Aqui o desenho. Ele tá até pra você colocar naquele... De sapato. Aquela bolsa de sapato. Até mesmo a bolsa principal da criança também. Né? Dá pra você fazer dessa forma. Que aí, você não escreve no negócio. Né? Fica desse jeito aqui. Pregadinho. Tem de outras cores. O que eu comprei, ele era mais de menino. Tipo assim, mais que coisas que menino gosta. Tipo, eu acho que era de carrinho. Alguma coisa assim. Olha, era de estrelinha. Mas eu lembro que era azul. O que eu comprei. Então, tem essa opção aqui também. Os outros, gente. É mais de tecido. Tem quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro outros aqui que são de tecidos. Tem que dar uma olhada porque eles funcionam de formas diferentes. Por exemplo, este daqui, né? Você vai escrever e ele fala aqui. Iron. Dá uma olhadinha. Vê se tem esse katakana aqui. Iron de kantan. Ou seja, aqui é fácil de você fazer com ferro. Então, olha só. Esse aqui vem quatro só. E chama de... Nemo Wapen. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever o nome. Ele já vem com uma colinha. Então, ó. Você vai escrever o nome aqui. O nome do seu filho, da sua filha. Né? E aqui, se você for perceber, tem uma colinha. Aí você vai colocar ali na roupa da criança. Onde você quer. Né? Que fique o nome. Pum! Com ferro em cima. Somente isso. Aí ele vem falando, né? 20 a 30 segundos. Né? Tsyoku. Né? Você vai apertando, né? Ali. De forma forte. Por 20 a 30 segundos. Né? E aí, então, você fica colado. Né? E não sai... Normalmente, né? Não sai na máquina de lavar. Né? Esse aqui eu nunca testei. Eu vou testar esse ano. Porque esse ano vai precisar colocar na roupa assim. As outras vezes eu sempre escrevo. Acabo escrevendo. Porque já vem de algum lugar pra você escrever. Mas desse uniforme agora da escola do Shogaku não vem. Então, precisa colocar nome. Então, tem esse tipo aqui. Tem esse outro tipo aqui. Esse aqui você precisa cortar. Tá? Então, ó. Ele vem um negócio só. Aí você que vai cortar aqui. Tem uma pontilhadinha. Você corta. E você coloca ali. Deixa eu ver como é que você vai colocar isso daqui. Hum... A maioria é de ferro. Mas tem que tomar cuidado. Que às vezes não é. Hum... Tá dizendo pra muito cuidado. Na hora de lavar. Porque dependendo do tecido, ele pode sair. Ou pode danificar o tecido. Agachasuku... Nananã... Pera aí. Deixa eu ver como é que vai pôr. Ué... Ah! Esse aqui dá pros dois lados. Hum... Esse daqui... A Harutaipa. Esse daqui é de colar, gente. Colar. Ele já vem coladinho aqui, né? Então você corta aqui e vem, né? Que ele falou que é Harutaipo. Então você vai tirar aqui, né? O papelzinho e vai colar. Então deve ser uma cola bem forte. Mas ele não é de ferro. Então por isso, dá uma olhadinha. Ó. Né? Haru. Né? É Haru, né? Taipa. É só uma marrare. Ou seja, desse jeito aqui você só tira o negocinho e cola. Simples assim. Mas aí ele tá dizendo que dependendo do tecido, dependendo da hora da lavagem, pode ser que danifique o tecido. Então, né? Cuidado. Você falou... O que você vai colocar? O outro... Esse aqui, gente, parece uma gaze. E ele... Ele é grandão. Ele é bem grande. E aqui, ó. Tá vendo que ele tá aqui? Um, dois. Às vezes... Não sei, né? Aqui tá dizendo que é um, dois. Né? Nas blusas, assim, de... É... De educação física. Às vezes você precisa colar alguma coisa grande. Às vezes escrever o nome da criança de forma grande. Então tem esse tipo aqui. Esse aqui também, ó. Haru. Sonomamá. Ou seja, é desse jeito aqui. Você só cola. Ele já vem com um adesivinho aqui atrás. Então você só cola. Ou então dá pra você escrever o nome. Cortar. E aí você corta do tamanho que você quiser. Vem duas, né? Duas folhas desse tamanho. Vem bastante. Então dá pra você cortar e usar o tamanho que você quiser. Então fica bem livre pra você usar. Mas esse aqui também é de colar. Eu nunca usei esse de colar, gente. Os que eu usei já, assim, era de ferro. Se eu passar o ferro em cima. Tá? Esse aqui, ó. Já olha a embalagem. Tem o ferrinho de passar roupa aqui. Iron. Ou seja, esse aqui é bem parecido com esse outro. Só que ele é mais rossonagai, né? Aqui. E ele ainda tem mais coisa aqui, gente. Ele é mais longo do que isso, tá? É porque tem uma partezinha aqui que tá sobrando ainda. E aí, então, esse você vai cortar e vai passar o ferro em cima. Esse aqui é de 10 a 20 segundos. De 10 a 20 segundos ali. No ferro. Então, esse aqui não vem design nenhum. Ele só vem mesmo o tecidinho ali pra você colocar. Esse de ferro, eu não sei o outro que eu mostrei. Acho que provavelmente sim. Nas embalagens, eles pedem pra você colocar um outro tecido em cima. Por exemplo, eu quero colar na minha camisa aqui. Na minha blusa. Né? Alguma coisa. Então, eu vou colar. Em vez de colocar o ferro aqui em cima, eu vou colocar um outro tecido. Alguma toalha, algum outro tecido aqui. E passar o ferro em cima desse tecido que vai estar aqui em cima disso daqui. Então, ele não fala pra você colocar direto o ferro aqui em cima, tá? Então, se você ficar confuso assim. Nossa, mas o que que é isso? É um outro tecido que eles pedem pra colocar em cima. Muitos apliques, assim, de... Até mesmo em feltro. Porque eu já fiz muito trabalho em feltro. É sempre assim. Você coloca um ferro... O ferro... Quer dizer, antes de colocar o ferro, coloca um tecido em cima. Então, qualquer outra coisa. Então, também... Esse aqui é do tio. Então, tem outros tamanhos também. Então, quando você for comprar, se você achar que é legal, que você precisa, dá uma olhadinha. Se ele é de iron, né? Iron type. Se ele vai precisar de ferro. Se é isso que você quer. Ou se é só de colar. Ou então... Ah, eu não quero colar. Não quero fazer. Quero de outra forma. Existe essa outra opção aqui, né? Mas é uma opção que tem como ser tirado. E aí, não é mais de ninguém, né? Já que já não tem mais nome. Mas se for pra alguma coisa, igual eu falei, tipo, em soco. Que a gente, né? Manda alguma coisa pras crianças. Que não é uma coisa da criança. Uma coisa que, às vezes, a gente usa aqui em casa. Eu gosto bastante desse aqui. Não é? E fora os outros materiais, né? Esses daqui também. Tcharam! Que tem essas opções. No DICE também deve ter várias outras opções, gente. É o momento que dá trabalho, né? Nossa, você pensar que cada lápis de cor, você tem que etiquetar. Escrever o nome. Cada coisinha. Tá errando. Então, não vai ter que dar saiba, pessoal. Que tem filho em escola pequena, né? Mas, enfim. É isso, gente. Ó, lá no Unirrungando eu tô na quarta... Não, segunda-feira. Mas a partir do mês que vem vai mudar o horário. Então, eu vou estar lá no domingo à noite. Não sei quanto tempo que eu vou aguentar. Fazer o domingo à noite as lives pra vocês. Quem conhece minha rotina sabe que eu durmo muito cedo. E aqui no portal eu vou estar às seis da manhã. Às seis horas eu já tô aqui há bastante tempo trabalhando. Então, eu vou estar aqui com vocês às seis horas da manhã. Porque, né? Estamos aqui numa fase que as crianças vão mudar de sala. O Kaito vai pro Iti Nensei. Então, a gente vai ter que mudar bastante coisa aqui na nossa rotina. Arigatou gozaimasu! Bom final de semana pra vocês. Cuidem-se. E matané. Bye, bye.